Veja as lambanças e bisonices que aconteceram na sétima rodada do Brasileirão. Esse vídeo é patrocinado por 1xbet. Conquiste a sua renda extra na maior casa de apostas do mundo. Faça o seu cadastro colocando o nosso código e receba o bônus em dobro. A 1xbet é parceira do Barcelona, da La Liga, Campeonato Italiano e diversos outros. Faça parte desse time. Link na descrição. O goleiro pegou o primeiro pênalti, aí o zagueiro derrubou outro caba e o mesmo cobrador bateu e espantou a zica. Eu não disse que essa sétima rodada foi só resenha, Chico? Mas vamos explicar, porque eu acho que o povo não entendeu nada. Essa resenha aconteceu em Atlético Paranaense e Havaí. O caba sofreu o pênalti. Potker bateu com uma cavadinha, mas o goleiro pegou. E no rebote, o mesmo jogador que bateu o pênalti levou outra riada, João. Rapaz, qual é a chance disso acontecer num jogo? Não sei, João. Só sei que foi assim. Vamos ver de novo. O goleiro já tinha riado e levantou ligeiro pra dar uma tapinha na bola. Aí o zagueiro de costa deu uma cipuada na batata de Potker. Aí ele bateu de novo e dessa vez ele fez. Ah, promessa desgramada. E essa resenha aqui, Chico? Foram dois expulsos do Curitiba com mais de 40 minutos do segundo tempo. Ixi Maria, João. Olha a riada que esse outro deu. Queria levar o tornozelo do homem pra casa. Se tivesse mais cinco minutos de jogo, o coxa ia terminar com cinco caba no campo. Ei, Apodito. Podendo fazer o teu nome contra o Urubu, tu fez foi a nação ficar feliz com o gol mais perdido da rodada. Esse pé dele tá mais desalinhado que roda de bicicleta de bebo. E o que dizer desse outro pé, Chico? Quem foi esse, João? Angulo, atacante dos Santos. Eu acho que Angulo errou foi o Angulo. Ei, Laiá. E Rony não desiste mesmo da bicicleta? Ele disse que ia tentar. Até caiu o último parafuso, mas ele consegue. Todo jogo eu digo pra ele. Não esqueça a minha calói. Ah, eu vou continuar tentando. Né, é... E quando eu ganhar essa bicicleta, eu vou dar de presente pra ele. Agora, presepada como essa comemoração de Aloysio, eu nunca tinha visto. Primeiro o Bandeira anulou. Depois o Vá confirmou o gol. Aí ele saiu correndo e deu uma voadora no treinador. Quebrou duas costelas de Wagner Mancini. E depois os jogadores desceram o rei pra cima de Aloysio. Mas tudo fazia parte da comemoração. Aí dentro. Bonito foi Moisés tirando a bola pra dançar. E essa furada de mantuã que ninguém viu. Eita, que essa fedeu foi aqui. Vamos terminar essa resenha pulando na piscina, Chicó? Igual o zagueirão do Fortaleza. Ei, coisa linda. Parecia que tava nos tobogãs do Beach Park. E essa patinada dele custou caro pro leão, que perde mais uma. E tá mais lascado que joelho de freira em Semana Santa. Deixe o like nesse vídeo e assista esse outro com o novo vírus que tá se espalhando pelo futebol brasileiro. Ficou sensacional. Clique aí.